E aí pessoal, tudo bem? Bom galerinha, hoje eu vou ensinar vocês a jogar de Hanzo aqui no Overwatch 2 Vamos lá, vamos aprender todas as habilidades desse herói Bom galera, o Hanzo ele é o famoso arqueiro do jogo, certo? Ele tem a flecha dele aí Essas flechas dele, olha só, são infinitas Essa munição que ele tem é infinita, então você vai poder usar elas, não recarregam Pode usar ela à vontade, e ele tem essa mira no centro da tela, né? Que são três tracinhos, e o que significa esses três tracinhos? É uma informação bem útil que você precisa conhecer quando você estiver usando ele Quando você fizer um disparo leve, a flecha ela vai pro primeiro tracinho de baixo, certo? Esse tracinho do meio, certo? Você vai pressionar um pouco mais a flecha E a flecha vai sair um pouco mais forte E o tracinho de cima, que é o maior de todos, né? Você vai segurar a flecha e repare que ele vai direto no tracinho, ok? E aí que vai dar o Red Kill no inimigo, certo? Então esses três tracinhos aí, eles são pra controlar o nível que a flecha vai, certo? A distância que a flecha vai, e a força que a flecha vai ter, certo? Que ela vai causar o dano no inimigo Se vocês segurarem aqui a flecha dele, repare que quando vai carregar a flecha dele Ele vai marcando ali o pontinho que a flecha vai Se vocês segurarem até o final, a flecha ela consegue ir bem mais longe Certo? Então, ó, segurarem Ela vai muito longe Basicamente o segredo das flechas dele é essa aqui, ok? Ele é muito fácil de fazer kills, pegar na cabeça o tiro dele, certo? Ó, tiro dele e pegar na cabeça, você consegue fazer um kill nos inimigos Se pegar no corpo de perto Olha só o tanto de dano que vai dar no inimigo Certo? Vai tirar a metade da vida dele, mas não vai dar kill Então vocês tem que mirar sempre na cabeça dos inimigos E aí vocês conseguem fazer um kill certinho Até na trace aqui mesmo, ó Ó, se vocês pegarem no corpo dela, não vai fazer um kill com ela Beleza? Então vocês precisam sempre estar buscando ali a cabeça dos inimigos E carregando a flecha inteira, ó Vocês conseguem levar o inimigo Vamos ver aqui o poder dessa flecha num tanque, cara Vamos ver aqui o poder dela aqui na Rainha Junker Certo? O poder da flecha dela na cabeça Vamos ver se vai fazer um kill também com essa flecha dela aqui, ó Ó, não faz kill no tanque Mas, olha em compensação o tanto de vida que tira, cara, dos tanques Então, é bem importante que vocês se liguem disso Porque kill vocês vão fazer com DPS e suporte Certo? O tanque vocês não vão conseguir fazer kill acertando na cabeça Ó, certo? Então, o Hanzo ele é feito pra vocês primeiramente procurarem na partida o suporte Pra vocês matarem o suporte Ele é feito pra vocês flanquearem, certo? E caçarem os suportes e meter bala neles Ok? Depois vocês vão matar os DPS e em seguida vocês vão atirar num tanque Jamais fiquem na defesa ali com o tanque Trocando, na trocação com o tanque Porque vocês não vão conseguir levar um tanque, certo? Vocês vão mais flanquear e procurar os DPS e os suportes, beleza? Bom, vamos falar então sobre uma skill dele Que ele tem esse pulo, certo? Vocês apertando no X duas vezes Vocês conseguem pular É uma dashzinha que ele tem Vocês pulam ou pros lados, ou pra frente ou pra trás, certo? Então o inimigo tá aqui, o inimigo tá te acertando Vocês pegam e faz isso aqui, certo? Ou então esse pulinho serve pra vocês se defenderem Vamos supor que O inimigo tá vindo aqui, ó Ele tá aqui dentro, o inimigo Ele tá vindo, ele tá aqui dentro Vocês fazem o seguinte, ó Vocês pegam aqui e Pulam pra cá e começam a acertar o inimigo, certo? Ou então mesmo até pra fugir O inimigo tá te dando nada aqui Você vem aqui pra trás, aqui, ó Certo? Esse pulo serve pra isso aqui também E ou também, se você quiser também Fastar pra trás, ó Ele também vai pra trás Ou então pra chegar também num ponto mais Mais rápido, certo? No modo captura de ponto Vocês podem utilizar essa dashzinha aqui dele É bem bacana essa dashzinha aqui Serve, é muito útil Isso aqui vai tanto tirar vocês de situações Como salvar vocês Como também ajudar vocês a fazer kill O Hanzo, ele escala parede, certo? Então se vocês É... Chegarem aqui e apertar no X Ele vai subir nos locais Ele também é um ninja também Como o Genji, então Ele... Facilmente ele tem uma probabilidade no mapa Pra escalar qualquer tipo de parede Certo? E isso facilita pra ele subir nos locais Mais altos da partida E facilita pra ele tá flanqueando E caçando os suportes Então é isso que vocês vão fazer Vocês vão escalar nos locais mais Altos do mapa Vocês vão aí E tá pegando os inimigos costas Pra você estar usando o poder Dessa flecha dele, certo? Que é muito poderosa E se vocês pegarem O inimigo Pelas costas Bom, vou falar um pouquinho Sobre a flecha sônica dele A flecha sônica dele Essa flecha aqui O que ele faz? Ele atira uma flecha sônica aqui Que localiza os inimigos Atrás da parede, certo? Isso aqui é muito bom Pra você localizar os inimigos ali Escondidos dentro de algum local Que eles estejam ali reunidos Aí você pode combar isso aqui Você pode, vamos supor Você pode usar essa flecha Deles aqui E combar assim com esse pulo pro lado Começar a Fazer o kill Isso aqui ajuda muito Essa flecha sônica dele aqui Vai localizar todos os inimigos Que estiver na área Que ela pegar Então Isso aqui vai ficar Muito bom, cara Essa habilidade aqui Porque se você souber flanquear Mano, você consegue descobrir Onde que o inimigo tá A posição dos inimigos Pra você se posicionar melhor no mapa Beleza? Vamos falar aqui agora Sobre o disparo das flechas Que ele tem Ele carrega Cinco flechas ali De disparo rápido Mas ele tem um tempo ali Até pra você disparar Essas cinco flechas Beleza? Essa habilidade aqui É mais pra finalização Vamos supor que o inimigo ali Tá com pouca vida Beleza? O inimigo ali tá com pouca vida Mas ele tá vindo pra cima de você Então você ativa ela Basicamente E finaliza o inimigo Dessa forma assim O dano dessas flechas aqui Elas são reduzidos Certo? Mas Você consegue aí Levar o inimigo Finalizar o inimigo Ou até se você chegar E pegar ele O inimigo pelas costas Aqui assim ó Você consegue Levar o inimigo Então tipo um DPS Ou um suporte Você consegue fazer um kill ali De boa com essas flechas Aqui Certo? Então essa é mais uma habilidade Dele aqui Então sempre tenta O que você pode fazer? Ou você pode Disparar as flechas Dessa forma assim Sequenciada Ou então você pode Atirar aí Uma por vez Certo? É só vocês ó Tirou uma aqui Tirou outra aqui Outra aqui no inimigo Outra aqui no inimigo Outra aqui Certo? Só que você tem que ficar ligado No tempo que ela tem Ela vai ter um tempo aí na tela Para vocês usarem ela Certo? Mas aí vocês escolhem A preferência Essa aqui serve para Dois tipos de opção Quando o inimigo Ele está ali parado Aí vocês podem Chegar no inimigo E fazer assim Certo? Ou então vocês podem Usar uma por vez Para estar dando Dano aí Em mais de um inimigo Ali que está ali Em área Certo? Bom vou falar um pouquinho Agora Sobre a Ultimate dele Que é a ultimate dele Eu acho uma ultimate Muito forte Cara Mas tem um segredo Para vocês usarem Ela beleza? Ele vai soltar Dois dragões Aqui que vão Que vai percorrer O mapa E tudo que tiver Na frente dele Todos os inimigos Que tiverem na frente Desses dois dragões Que vão sair Vão receber dano Ali Certo? E vão também O dragão vai causar dano Eles vão causar dano Certo? Então eu voltar aqui Vocês vão entender Mais ou menos Olha só Então Esses Dois dragões Que saem Das flechas dele Mano São muito grandes Isso Pega uma área Muito grande No mapa Então Se vocês Mirarem na direção Onde tem um grupo E um reunido Ali Vocês vão levar Esse grupinho Porque o poder Que eles tem É muito forte Só que vocês Tem que ficar ligado Numa coisa Certo? Se o inimigo Perceber que você Está ali lutando Certo? Porque ele fala Quando ele vai lutar Eles podem conseguir Escapar Da sua ultimate Eles podem sair Do campo Onde o dragão Vai passar Então o mais indicado Que eu dou Para vocês Estarem usando Não perderem O seu ultimate Dele É vocês chegarem Ali Pelas costas Vamos supor Você está ali Os inimigos Estão do outro lado Da parede Vocês primeiramente Localizam os inimigos Certo? Onde eles estão E aí você Uta Tipo Pode ultar Que o dragão Ele vai passar Pela parede Ele vai passar Vai olhar para o outro lado E vai pegar Os inimigos Desprotegidos Certo? Não vai dar tempo Dos inimigos Correndo ali Para escapar Da sua ultimate Certo? Isso é uma dica Muito boa Sempre Utilizem Essa ultimate Dele Assim Dessa forma Porque vocês vão ter Um aproveitamento Dela Muito maior Certo? Vocês vão Estar se posicionando Muito melhor Na ultimate Dele Ele vai estar Fazendo mais kill Pegando todos os inimigos Certo? Vocês vão Ter aí Mais possibilidade De estar fazendo Uma jogada Da partida A não ser Que tipo Teja o grupo Ali no ponto Seja os momentos Decisivos Da partida E vocês Ultem ali Em direção A eles Com certeza Vocês vão Ganhar a partida Porque eles vão Ter que sair Do ponto Para estar Se protegendo Desses dragão Certo? Ou então Se eles ficarem No ponto Também Eles vão Morrer Então Eles não Vão ter Muita Escolha Para isso Certo? Então Isso aqui Pode Virar A partida Vocês podem Ganhar Também A partida E fazer A jogada Da partida Certo? Ele é um Personagem Muito bom Mas é um Personagem Também Muito difícil De ser Jogado Ok? Vocês Precisam Saber Flanquear Com ele Para estar Pegando Os inimigos Costa Porque É o Potencial Dele Porque O diferencial Dele É isso Essa flecha De headshot Que ele Dá Certo? Então Você mirando Na cabeça Dos inimigos Mesmo Vocês vão Fazer Kill Então Basicamente É isso Que eu tinha Para falar Do Hanzo Ele é um Personagem Bom Para você Flanquear É mais Personagem Para você Flanquear Para você Pegando Os inimigos Costa Para você Estar Combando Essas Habilidades Dele E dá Para vocês Fazerem Bastante Combo Certo? Com as Habilidades Dele Dá Para vocês Usarem Também Essa sequência De flechas Na parede Certo? Vocês Baterem Na parede A flecha Ela vai Até na parede Bater no inimigo Também Então Vocês Batendo Aqui na parede Vai bater No inimigo Certo? Se vocês Jogarem Na parede E Ela vai Recorchetear E bater No inimigo Vamos supor Que os inimigos Estão juntos Ali Numa casinha Ali Vocês podem Fazer isso Aqui Jogar na parede E as flechas Vão Bater na parede Em direção Ao inimigo Certo? Dá para vocês Também Fazerem Dessa forma Que vocês Peguem A flecha Sônica E dão Head Kill Nos inimigos Com ela Que ela Também Vai dar Headshot Além dela Vai funcionar Certo? Dessa forma Assim Ok? E aí Vocês Conseguem Levar o inimigo Dessa forma Fazendo Alguns Combos Assim Certo? Então Ele é um Personagem Muito bacana Lembrando Que usem A ultimate Dele Escondido Sempre Atrás Da parede Certo? Localizem O inimigo E depois Vocês Podem Ultar Fazer A ult Dele Passando Assim Pela parede Porque Ela atravessa A parede Qualquer parede Que tem Ela vai atravessar No mapa Certo? Então O vídeo Foi esse Falando um pouquinho Sobre ele Se você gostou Deixa um like Para mim E até o próximo Víde